Só que o mundo é só para a mulher Vem ser genial, vou ser A barriga da Cáquia de Teleção da Tandê O papel e o charbon da Opeto e o desacoy E direi é complicado Tem que ir lá pela visão, já Som de outro pra mim ganhar esse som Porque a vida tem um filho de tudo Tem que ir lá pela visão, já Tem que ir lá pela visão, já Som de outro pra mim ganhar esse som Porque a vida tem um filho de tudo Tem que ir lá pela visão, já Música 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 oh Fá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.